As Aventuras do Cowboy Cristão Apresentando Perigo no Trem Expresso Versão Brasileira Dublanix Aventuras do Cowboy Cristão Bem, aí vem ele, vovó Minha nossa Até que enfim, nosso próprio trem Parece que eles calcularam com perfeição Terminando o trilho antes que o trem chegasse na primeira estação da viagem É melhor irmos para a cidade Não queremos perder a comemoração Senhor Towers disse que estaria aqui, Jenny Tenho certeza que virá Hum, eu me pergunto Será que todos estão contentes do trem chegar até a primeira estação? Estou preocupado com o senhor Towers Onde ele está, Jenny? Eu estou doido para ver esse trem chegar É, e nós lhe daremos alguma coisa para comemorar E o que você vai fazer, chefinho? Conta, vai Olha, Skig, eu falei para você ficar e dar uma olhada no meu salão Mas todo mundo está aqui, senhor Foster É, e pelo que vejo você trouxe alguns de seus amigos Parece que eles já estão até comemorando Gente, aí vem o trem Poxa, há mais comemoração aqui do que já vi em toda a minha vida Olha, Tom Lá está o governador E nosso pastor está com ele Mas onde está o senhor Towers? Senhoras e senhores Este é um dia maravilhoso na história de nosso estado e comunidade O trem expresso agora abre suas portas para o mundo inteiro A engenharia é avançada O trabalho duro serão para sempre uma parte de nossa história Eles me dizem Carruazes gastavam mais de uma hora atravessando o pequeno vale E agora o trem expresso pode levar os passageiros em alguns instantes Minha mula velha pode ir mais longe do que isso com uma bebida Agora eu admito que estava um pouco preocupado E eu vou te dizer uma coisa Só tem uma coisa que me incomoda muito É esse tipo de mudança, sabe? Agora, amigos Essa não é a hora para seu governador fazer um longo discurso Essa é a hora para alegria e comemoração Mas por quanto tempo? Ai, eu mal posso esperar Oh, alguém disse que a ferrovia não será boa para o Oeste Certo Que ideia ridícula As pessoas que rejeitam a ferrovia apenas não entendem A ferrovia não amedrontará o gado Em pouco tempo o gado irá se acostumar com o trem expresso passando nos trilhos Então, meus amigos Este é o momento para reflexão O momento para agradecer a Deus No colo de minha mãe Eu aprendi um versículo da Bíblia Dai graças ao Senhor Porque ele é bom Temos um ótimo governador Antes de nos dirigirmos ao ponto final Eu pedirei ao nosso pastoro para orar Tom, nós não encontraremos o Senhor Towers É melhor nós voltarmos para a comemoração Nosso Pai Celestial Nós agradecemos a ti pelo trem expresso, amém Eu não consigo entender por que o Senhor Towers não está aqui, Jane Tá bom, tá bom Não molhe suas pernas Você terá bastante comida Oh, eu acho que estou ouvindo o trem expresso chegando na cidade Ouviu, Jane? Sim, eu adoro ouvir o trem e ficar olhando para ele também Eu ainda me pergunto onde o Senhor Towers estava ontem O cowboy cristal ajuda muitas pessoas em muitos lugares diferentes Talvez ele estivesse muito ocupado para assistir a cerimônia Vamos lá, Nelly Vamos fazer esse trem andar Eu acho que nós não iremos a nenhum lugar Olá, garotos Posso ajudá-los? Pode nos dar um empurrãozinho? Tudo bem Só uma puxadinha nos bigodes e... Ai! Oh, não! Que dia bonito para estender as roupas Finalmente Todas as roupas limpas Bem, pelo menos não foi tão ruim quanto a velha vassoura da vovó O Senhor Towers está aqui Ele está atravessando o portão Nós sentimos muito sua falta ontem Eu saí para verificar os trilhos antes que o trem chegasse Tive um pressentimento que o trem expresso poderia estar em perigo E o que encontrou o Senhor Towers? Bom, eu não tenho certeza Mas os trilhos do trem poderiam ter sido sabotados Oh, eu sabia Alguns dos fazendeiros daqui Bem, eles apenas não gostam da nova ferrovia O xerife também acredita nisso Ele me pediu para ajudá-lo a dar uma olhada neste caso Tom, Jenny Preciso da ajuda de vocês Nossa! Puxa! É muito divertido poder ajudar o Senhor Towers Sabe, ele parecia preocupado Olha, Jenny Lá está a ponte E lá está a caverna onde poderemos ver os trilhos da ferrovia Onde é que fica a ponte daqui, chefe? Ela não está muito longe Perto da última curva antes de chegar na primeira estação Olha Nós temos uma ótima vista desta caverna E ninguém pode ver nossos cavalos escondidos Se alguém nos vir aqui Eles não irão suspeitar que estamos ajudando o Senhor Towers e o xerife Parece que foi Deus que colocou esta caverna aqui na fazenda Por uma razão muito especial Lá está ele, chefe Nós temos que pensar num plano Uma maneira de parar o trem Ai, vamos mandar a ponte pelos aros Podemos vê-lo explodir, Sr. Busser Podemos? Eu não sei onde estava com a cabeça Quando deixei você vir conosco, Squeak, idiota Se você não trabalhasse no meu salão Eu certamente não lhe chamaria para nos ajudar Esperem um pouquinho, chefe O Squeak pode nos ajudar bastante, né? Hum, claro Ninguém suspeitaria do Squeak Então qual é o problema com a ideia do Squeak? Brent Towers, esse é o problema O que esse tal de cowboy cristão tem a ver com tudo isso, hein, meu chefe? Esse Brent Towers tem a visão de uma águia e os ouvidos de uma raposa Então é isso Explodir a ponte Eles estão jogando sujo mesmo Eu acho que eles estão pensando no que poderão fazer Mas parece que gostaram da ideia do Squeak Bom trabalho, Tom Jamie Sabia que seriam úteis Mas me digam Tem certeza que esse tal de Squeak estava com os homens que vocês viram? Absoluta, Sr. Towers Hum O Squeak poderia ser a nossa chave É melhor nós ficarmos de olho nele Ross Foster contratou o Squeak para trabalhar no seu saloon Porque ele é barato e faz o que lhe mandam Mas Ross Foster pode se arrepender de ter pensado no Squeak Pode se arrepender muito disso Saloon Nós ainda não temos o plano perfeito Faça o que fizer, Sr. Foster Promete que me deixará olhar Ai, obrigada Vocês gostam da lição da escola dominical, criança? Sim, vovô Elas têm muitos desenhos Ah, qual é o assunto do próximo domingo? Os cristãos devem ser bons cidadãos Ah, bom Não basta apenas ser um cristão Certo, vovô? Certo, querido É importante aprender o que significa ser um cristão Qual é o versículo da Bíblia para essa semana? Todos devem submeter-se à autoridade governamental Pois não há autoridade exceto aquela que Deus estabeleceu para todos Ah, mas há um versículo que gosto mais Lembra as pessoas a submeterem-se às leis e autoridades Para serem preparadas a fazer o que é bom Ajudar o Sr. Taurus e o xerife está sendo bom Não é? Claro, Tom Ai, Nanny, sua dona Eu vou cuidar dela Eu venho dizendo que nós deveríamos ter os dois Ter um bode para a Nanny E isso seria uma ótima razão para todos nós andarmos no trem expresso Você precisa ter mais juízo, Nanny Sr. Taurus O que o traz aqui, Tom Taurus? Eu esperava chegar aqui antes que Tom e Jenny fossem dormir Puxa vida Tem alguma coisa errada? Não precisa se preocupar, Sra. Hamilton Eu tentei falar com o Squeaky hoje Mas ou ele não sabe de nada Ou pelo menos ele é muito esperto para contar Imagino que o dono do salão, Ross Foster, o avisou Mas Squeaky poderia contar para vocês Claro Entretanto, vocês terão que tomar muito cuidado Ah, tenho certeza de que irão E eles farão o que a Bíblia nos ensina Ser bons cidadãos Ai, ai, ela vai, pude Ela vai Vai, 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 vai ficar de pé, não, só O que que tá acontecendo aí, Squeaky? Eu estava sonhando E tão alto assim Eu não posso esperar aquele Escuta aqui Não diga uma só palavra sobre o nosso plano pra ninguém daqui da Primeira Estação. Ah, não, se eu fosse, eu nunca faria isso. Nós temos que ir para a cidade e tentar conversar com o Squeaky. Certo. Eu tenho orado muito e eu sei que o senhor nos ajudará. Eu também. Acho que estou ouvindo o trem. O trem está vindo, Jenny. Vamos ver do nosso esconderijo. Tom, lá embaixo, ao lado da ponte. Parece o Squeaky. Lá vem ele, lá vem ele. Cabum, cabum. O que será que deu nele? Cabum. Eu adoraria ver uma porção de pontes dessa fazendo cabum. Vamos falar com ele. Mas é se o Tom do Salão estiver com ele. Tenho certeza de que está sozinho. Eu ouvi alguma coisa. Olá, esta é a fazenda do nosso avô. E nós andamos por aqui muitas vezes para olhar o trem. O que você está fazendo aqui? É um segredo. O senhor Foster disse que é. Mas você poderia contar para crianças como nós. Não poderia? Vocês não contariam para ninguém da Primeira Estação. Contariam? Eu prometi para o senhor Foster que não contaria para ninguém. Porque se vocês contarem, aí nós nunca vamos ver essa coisa fazer... Então, esse é o plano. Mas nós ainda não temos certeza de como eles irão fazê-lo. Mas vocês, crianças, estão fazendo um ótimo serviço para a comunidade. Igualzinho a nossa lição do domingo passado. Os cristãos fiéis são os melhores cidadãos, não é? Ah, velha Nene me lembrou. O homem no Vale Petris tem um bode velho à venda. É, fui eu que descobri sobre ele. Ah, não por me interessar sobre bodes. E que melhor desculpa para dar uma volta no trem expresso. Puxa, estou ansiosa. O xerife me contou que o dono do salão e seus amigos compraram vários bilhetes para andar no trem amanhã. Vocês poderão ficar de olho neles. Puxa vida, só espero que não seja perigoso. Tudo bem. Vamos andando. Leve a caixa até o trem, Squeaky. Bem, o bode velho está no trem, crianças. Ah, eu coloquei no vagão de bagagem. Agora eu entendo porque o Sr. Towers achou melhor que o vovô e a vovó não viessem. O dono do salão sabe que eles são muito amigos do Sr. Towers. E ele poderia suspeitar de alguma coisa. Põe a caixa aqui. Seu idiota, você vai explodir tudo. Eu queria ter estudo. E esse bode velho. Todos a bordo para a primeira estação. Isso é muito divertido. Bem, por que estamos parando tão cedo? É porque nós temos que parar no tanque de água. Esse velho motor a vapor não vai a lugar algum sem água. Minha mula velha pode ir mais longe do que isso com uma bebida. Tio Buck. Ele não gosta de nenhuma novidade. Falando em bebida. Eu estou com um pouco de sede. Então... Onde está o tio Buck? Lá está ele na bomba bebendo água. Senhor condutor, nosso tio Buck não está no trem. Pode parar? Ah, eu lamento muito, mas nós não podemos fazer isso. Mexa essas pernas, seu povo velho. Vamos, mexa essas pernas. Vamos logo. Acho que ele não vai nos alcançar. Meu pai do céu. Por favor, cuide do Tom e da Jenny agora. Ajude-nos a impedir Ross Foster a fazer este mal à nossa comunidade. Olha, Jenny. O dono do salão e seus homens estão sentados lá na frente. Estou um pouco assustada. Eu não posso esperar. Eu estou tão ansiosa. Quanto tempo até a ponte, meu chefe? Uns 20 minutos do vale para Trite. Eu não posso esperar por aquele grande boom. Cala a boca, Squeaky. Alguém pode ouvir. Tom, olha o que há debaixo da poltrona. Tem uma coisa me incomodando, meu chefinho. O que é? A gente não está sendo um pouquinho precipitado, não? Isso aí de pôr preso, hein? Eu pensei sobre isso. E nós podemos ficar um bom tempo na prisão. Mas do jeito que eu pensei em tudo, o que estamos fazendo vai acordar a comunidade. Quando eles perceberem o serviço que fizemos, eles vão nos soltar. Pode contar com isso. É, eu não tenho certeza. Agora lembre-se do nosso plano. Está quase na hora. Peguei suas armas. E agora, Tom? O que devemos fazer? Vamos esperar e ver o que acontece. Vamos. Vamos. Quando estivermos perto da ponte, eu apontarei o revólver para o condutor, fazer com que ele pare o trem. Depois vocês correm até os motores e cuidem do engenheiro. Certo, meu chefe. Eu colocarei todas as pessoas para fora do trem. Depois acenderemos a bomba e mandaremos o engenheiro ligar os motores, indo bem devagar e sozinho, atravessando a ponte. E aí, eu posso acender a bomba, senhor Foster? Cala essa boca, Squeaky. Cala essa boca. Vamos, sua mula velha. Temos que chegar até o trem. Já está na hora de parar todo esse mal, meu fiel cometa. Tá legal. Peguem as suas armas na caixa e se preparem. Vem, cometa. Nossas armas desapareceram, chefe. Não pode ser. Elas têm que estar debaixo das poltronas. Eu as coloquei lá. Agora o seu plano está acabado, Ross Foster. Aí vem o trem. Agora fiquem de olho, homens. E se Towers não for capaz de desarmar o Foster e seus homens, hein? Não se preocupe. O cowboy cristão é um homem que podemos confiar. Tudo bem. Vamos parar o trem. Mas tomem cuidado. Não sabemos o que está acontecendo a bordo. Você não está armado. Por isso não pode nos fazer nada. Mas o xerife está esperando na ponte com os seus ajudantes. O seu esquema, Foster, não vai funcionar. É a nossa chance. Vamos sair daqui. Parem esses homens que estão fugindo do trem. Eles vão pegá-los. Bom trabalho, rapazes. O que acontecer com o Squeaky? Isso fará o trabalho. Isso fará o grande boom, cão, espero. Para trás, todos. Isso vai fazer boom. Para trás, todos. Pode explodir. O que aconteceu, hein? O que o senhor acha, hein, xerife? Aquela bomba foi programada para 20 segundos. Teria que ter explodido a um minuto. Eu vou dar uma olhada. Mas todos vocês fiquem aqui. Tenha cuidado, senhor Towers. Então, Jenny, venham até aqui depressa. Deem uma olhada nisto. O bode apagou a bomba, comendo o fio dela. Puxa, seu preguiçoso. Não presta para nada. O trem pode explodir e eu não estou lá para salvá-lo. Foi muito divertido ajudar o senhor Towers a salvar o trem. Lembra do versículo da Bíblia da escola dominical? Lembra as pessoas a submeterem-se aos governantes e autoridades para serem preparados a fazer aquilo que é bom. Ah, certo, Jenny. Para fazer o que é bom. Agora sim, isso é que é boa cidadania. E nosso Tom e Jenny. Agora eu admito que estava um pouco preocupado. Estou sempre confiante quando o senhor Towers ajuda. Ele vive, na verdade, a palavra de Deus. É! Mas eu pensei que desta vez ele usasse armas. Olha, Tchubuck, eu nunca vi o senhor Towers usar armas. Ele é o cowboy cristão. Ensina-me teu caminho, ó senhor, e eu andarei na sua verdade.